Você já ouviu falar na rainha Tereza de Benguela? É isso aí, rainha! Não? Então vem comigo! Esse aqui não é meu terço, mas meu quilombo é meu reino, esse é meu quai terê, terê, Tereza de Benguela eu sou! A Tereza de Benguela foi a líder do maior quilombo da Capitania do Mato Grosso no século XVIII. Esse quilombo se chamava Quilombo do Quariterê e ficava numa região de difícil acesso no Vale do Guaporé, quase fronteira com a Bolívia, onde hoje fica a cidade da Vila Bela da Santíssima Trindade. Para você ter uma ideia, essa cidade fica a mais de 500 quilômetros da atual capital do Mato Grosso, Cuiabá. Então na época era um lugar de muito difícil acesso para as autoridades coloniais chegarem. Muito provavelmente esse não foi o nome que ela recebeu no seu nascimento. Isso porque era uma prática colonial rebatizar os cativos que saíam da África para vir para o Brasil. Então ele recebia um novo nome e o segundo nome geralmente revelava o lugar de onde essa pessoa saiu. No caso da Tereza, Benguela fica em Angola, um dos principais portos que traziam escravizados para cá, para a América. Estima-se que pelo menos 40% dos escravizados que saíram da África para vir para a América saíram de Angola. E Benguela fica em Angola. Por isso esse nome. Os povos dessa região laranja aí, da África Central Atlântica, eles formam o povo Banto, né? Por causa do idioma, do tronco linguístico, né? Os Bantos, eles somam mais de 450 idiomas. Ainda falam que a África é tudo igual, né? Tem que ter paciência com esse povo. Salve o povo de Axé! Salve o povo Banto! Salve todas as mulheres pretas do Brasil e América Latina! Axé! Ah, e a maior parte dos que saíram de Angola tinham o Rio de Janeiro como destino. Daí, tu já ouviu falar, né? Capoeira de Angola, nação Angola, dentro do Candomblé. Tá ligado? Vamos parar na Uê. Tá ligado? Por que a Tentas de Benguela é tão especial? Bom, além do fato dela ter sido uma mulher guerreira no século XVIII, uma líder quilombola, além de tudo isso, ainda tem o fato de que a maneira como ela governava era uma maneira muito particular, muito interessante. Ela governava a partir de um parlamento. Existia um parlamento, ou seja, era um conselho de notáveis dentro daquele quilombo que se reuniam para tomar as principais decisões do quilombo, né? Quanto à organização, quanto à subsistência, quanto à divisão de tarefas, divisão de cargos. E era a Tereza de Benguela que era chamada de rainha pelos quilombolas, que comandava toda essa complexa estrutura parlamentar dentro do quilombo do Quariterê. Tereza de Benguela e os quilombolas conseguiram resistir às investidas dos portugueses por cerca de 20 anos. Olha só o tamanho dessa mulher, olha só o tamanho da organização desse povo. 20 anos contra toda uma estrutura oficial, colonial, gente bem armada, bem treinada, e resistiram por mais de 20 anos, por cerca de 20 anos, né? E por causa disso, por todo o heroísmo do quilombo do Quariterê e de Tereza de Benguela, hoje em dia, o dia 25 de julho, ele é considerado o dia nacional Tereza de Benguela ou o dia da mulher preta latino-americana e caribenha. Portanto, se você é um jovem ou uma jovem que está aí nas comunidades, nas periferias, nas quebradas de todo o Brasil, tenha muito orgulho de quem você é, tá? Porque os nossos ancestrais eles foram isso daí, foram Tereza de Benguela, foram quilombolas do quilombo Quariterê, dos quilombos espalhados por todo o Brasil. A nossa história é de luta, a nossa história é de coragem, de um povo que não se entrega, que lutou até a morte. Então fique agora com a música Samba de Tereza, música minha e da minha grande amiga Verônica Costa, que fala um pouco sobre a trajetória de Tereza de Benguela. Com vocês, Samba de Tereza! 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 Apesar de quem que ela eu sou É, até atravessei Catifeira que nunca aceitei Resisti, relutei E meu luto em lutar se tornou E assim renasci, governei Nesses dias de sol eu lutei Liberdade meu povo chegou É, até atravessei Catifeira que nunca aceitei Resisti, relutei E meu luto em lutar se tornou E assim renasci, governei Nesses dias de sol eu lutei Liberdade meu povo chegou Foi lá No mato grosso Com a morena vila dela E que eu sou pouco Não me curva esse é seu medo O meu parlamento é preto Senhor aqui não vai ter Vai ter Procure saber quem eu sou Foi lá No mato grosso Com a morena vila dela E que eu sou pouco Esse aqui não é meu terço Mas meu quilombo é meu reino Esse é meu quarenterê Terê Terê Já de mim que eu sou Salve o povo de Axé Salve o povo banto Salve todas as mulheres pretas Do Brasil e América Latina Mas que é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL